Oi gente, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez no nosso canal do YouTube e eu quero fazer uma aula para vocês, uma aula muito especial. Eu queria agradecer todo mundo que está aqui hoje assistindo esse vídeo, você que já me acompanhou há um tempão, você que está chegando agora. Aconteceram várias coisas por aqui, desde o começo do canal até agora, já passei por várias fases. A gente começou a falar de maquiagem, aí depois a gente falou de maternidade, agora a gente está falando de carreira. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a minha carreira de personal shopper e redirecionamento. Eu moro aqui nos Estados Unidos há 10 anos, caso você esteja assistindo esse vídeo pela primeira vez, muito bem-vindo ao meu canal. Eu moro aqui nos Estados Unidos há 11 anos, 10 anos, na verdade, e 10 deles, digamos assim, dedicados ao envio de mercadorias para o Brasil. E o tempo foi passando e a gente começa a se especializar mais e mais. E hoje eu sou personal baby shopper e muito feliz com essa minha escolha e com esse meu trabalho. E estou aqui para explicar hoje para vocês o que é essa profissão, o que é essa carreira de personal shopper e redirecionadora. Então hoje vocês vão ter uma aula aqui sobre esses pontos. Eu tenho aqui minha cola, então eu vou ficar olhando para eu não esquecer de falar nada para vocês, tá? Porque é muito importante que tudo que eu vai dizer aqui, você anote, porque vai te ajudar a, de repente, virar uma chave aí ou entender como é que funciona a nossa carreira. Quem sabe, se você mora aqui nos Estados Unidos, esse vídeo ainda é mais ainda, é mais ainda indicado para você que está aqui nos Estados Unidos, pode te ajudar a descobrir, quem sabe, uma nova profissão, tá? Então vamos lá, pegue o seu caderno e sua caneta, porque a nossa aula vai começar. O tema dessa aula é personal shopper e redirecionamento. O que que é, como é que funciona e quanto a gente ganha? Porque o povo quer saber quanto a gente ganha, né? Então eu vou contar para vocês e vou explicar para vocês de uma forma fácil para vocês entenderem, né? Como é que dá para ganhar dinheiro sendo personal shopper e fazendo redirecionamento, tá? Então vamos lá, para vocês entenderem. O personal shopper, o que ele faz? O personal shopper é a pessoa responsável por ir até a loja, fazer a compra do produto para você e enviar para sua casa, tá? Então vamos lá, vamos dar alguns detalhes, tá? Como é que funciona o trabalho, como é que funciona essa dinâmica? O personal shopper, você é, você está aí me assistindo, você quer fazer alguma compra aqui nos Estados Unidos? Aliás, aqui ó, é o meu depósito, tá? Onde eu armazeno todas as compras que eu faço para as minhas clientes. Como eu sou especialista em choval, tem muita coisa de beber aqui, então eu armazeno tudo aqui e vou fazendo as preparações e os envios das encomendas. Então, como é que funciona o trabalho? A pessoa vai entrar em contato com você, vai falar, olha Vanessa, eu gostaria de comprar uma cadeirinha de carro, por exemplo, pode ser, vamos dar o exemplo da cadeirinha de carro. Eu gostaria de comprar uma cadeirinha de carro, a gente vai passar o valor para a pessoa, tudo bem, vou pegar um nome fictício aí. Maria, caiu a caixa. Maria, eu vou fazer uma conta para você, então. O car seat, ele custa R$ 239,00, a minha taxa de serviço, nesse caso, é R$ 45,00, o frete vai dar R$ 150,00, o total é X. E aí você passa o orçamento. Aí a Maria achou bom, então a Maria vai pegar, vai enviar o dinheiro para você, você vai fazer a compra online ou você vai até a loja fazer a compra para a Maria e enviar para a casa dela. Esse é o trabalho do personal shopper. E o que mais? Quanto que é possível ganhar, né? Porque na verdade a gente quer saber quanto é possível ganhar. Eu vou falar tudo do personal shopper e depois eu entro na parte do redirecionamento, que tem algumas questões que eu quero abordar também diferentes, tá? Então, quanto é possível a gente ganhar como personal shopper? Eu vou exemplificar, eu até coloquei aqui na minha anotação, vamos ter uma base de que, se você tiver alguma dúvida em tudo que eu estou falando, deixa aqui nos comentários, tá gente? Que daí eu posso responder para você. E ao longo do vídeo, para você não esquecer, deixa o seu like, se você estiver gostando desse conteúdo, você pode até salvar o vídeo também para assistir mais tarde depois, né? Se você precisar voltar aqui para fazer algumas anotações e para você não me perder, você pode salvar esse vídeo também, tá? E aí você vai assistindo dessa aula que vai ficar disponível aqui para você, para quando você precisar, tá? Então, vamos lá. Como que, quanto que a gente pode ganhar com esse trabalho de personal shopper, tá? Eu fiz uma conta aqui, vamos supor que você queira ganhar 3 mil dólares por mês. como é que a gente vai fazer? Se você cobrar a sua assessoria, vamos pensar os valores que você pode cobrar na sua assessoria. E como se cobra numa assessoria de personal shopper? Você pode cobrar por pacote, aí no caso de valor gasto do cliente, você pode cobrar por porcentagem também, de acordo com o valor gasto do cliente, aí fica a seu critério como você quer fazer essa cobrança, tá? Eu fiz como se fosse um valor fixo. Para você ganhar 3 mil dólares por mês, vamos fazer uma conta rápida. Se você cobrar 125 dólares a sua assessoria, você vai precisar de 24 clientes no mês para conseguir ganhar 3 mil dólares. Se você cobrar a sua assessoria 250 dólares, você vai precisar de 12 clientes no mês para chegar aos 3 mil dólares. E se você cobrar 350 dólares a sua assessoria de compras, você precisa de 9 clientes no mês para chegar aos 3 mil dólares, tá? Então, só para você ter mais ou menos uma noção de quantos clientes você precisa de acordo com o valor que você vai para cobrar a sua assessoria de personal shopper, tá? E como que você começa esse seu trabalho? Vamos pensar assim, você já tem uma profissão e você está querendo fazer essa transição, ou você não tem nenhuma profissão e você quer começar com o trabalho. Nesse caso, se você ainda não tem, né, não está fazendo nada para ganhar um dinheiro profissionalmente, digamos assim, porque trabalho a gente sempre tem, né? Quem é mãe sabe, a casa da gente, a gente sempre tem o que fazer, né? Trabalho não falta. Agora, o trabalho remunerado, digamos assim, se você quer, então, começar a ter um trabalho remunerado, como é que você faz com o personal shopper? Obviamente que se você já tem o conhecimento, né, você já entende como é que funciona todo o processo, tanto o prático como o burocrático, de um trabalho de personal shopper e redirecionamento, você pode começar. Se você ainda não tem esse conhecimento, é sempre bom que você se aperfeiçoe, que você entenda como é esse processo, tá? Você pode fazer um treinamento de personal shopper redirecionador, você pode fazer algum curso, alguma especialização, assistir essa aula para ver se é isso mesmo, né? Enfim, você precisa se especializar na carreira antes de você começar, tá? Se você não tem nenhum trabalho ainda. Se você já tem esse trabalho, você já tem um trabalho que é fazer a transição de carreira, é o que eu sempre falo para as minhas alunas, tá? Eu dou, aliás, eu tenho um treinamento para personal shopper e redirecionamento também, onde eu tenho várias alunas e eu sempre falo isso para elas, tá? Eu vou deixar o link aqui do treinamento, caso você se interesse, você pode clicar no link que tiver aqui abaixo do vídeo para você dar uma olhada, tá? Mas fica, assiste essa aula primeiro toda, antes de você fazer qualquer coisa, porque o mais importante é você entender como é que funciona esse trabalho, tá? Então, como que você faz uma transição de carreira? Vamos supor que você tem um trabalho de... você trabalha num restaurante, ou você trabalha na limpeza, ou você trabalha na construção, ou você tem algum outro trabalho, você trabalha em shopping, ou você trabalha num escritório, enfim, qual que é a área que você pensa aí, que você trabalha? E você quer fazer a transição de carreira porque você quer ter o seu próprio negócio, para conseguir ficar mais tempo com a sua família, ter os seus próprios horários, enfim, ser personal shopper, fazer redirecionamento, mudar a sua carreira. Como é que você faz? Vamos supor que você ganha no seu trabalho 800 dólares. Eu tô chutando, tá, gente? Vamos supor que você ganhe 800 dólares nesse seu trabalho. e você trabalha cinco vezes na semana, que a gente sabe que aqui nos Estados Unidos a gente trabalha por hora, né? Então, se você... se a gente não trabalha, a gente não ganha. Vamos supor que você trabalhe aí cinco vezes na semana e você ganhe 800 dólares. Aí sobrou dois dias na semana que você não tá trabalhando, né? Naquele seu trabalho fixo, que é o full time, que a gente chama. O que que você vai fazer? Nesses dois dias você vai se dedicar ao seu personal shopper e o seu redirecionamento, tá? E aí você vai trabalhando. Você tá ganhando 800 dólares aqui e começando o seu trabalho aqui. Quando você começar a ver que aqui nesse trabalho part-time que você tem de dois dias na semana, você tá começando a ganhar 400 dólares no mês, você já pode sair dos 800 daqui e passar para os 400 aqui. Na hora que você passa para os 400 aqui, você também diminui os seus dias da semana, porque você vai virar part-time. Na hora que você virar part-time, você vai trabalhar ou três horas ou quatro horas. Você vai ter três horas para se dedicar ao seu trabalho de personal shopper, certo? Então, você vai ter quatro horas aqui e três horas disponíveis aqui. Então, vai pensando. Nessas quatro horas, você tá ganhando ganhando 400 dólares e aqui você vai caminhar porque você já tava ganhando seus 400 dólares aqui. Então, você continuou ganhando os 800 dólares que você tinha no começo, só que agora três dias da semana você tá se dedicando ao seu próprio negócio, né? Quando você perceber que o seu próprio negócio tá te dando os 800 dólares que você ganhava nesse trabalho aqui, você pode largar esse trabalho. Porque no seu próprio negócio, você já tá ganhando os seus 800 dólares que você ganhava aqui para trabalhar para alguém. Vocês entenderam como a gente faz a transição de carreira, tá? Então, é mais ou menos dessa forma que você consegue sair do seu trabalho atual para começar o seu trabalho de personal shopper em redirecionamento, caso essa seja a sua intenção. E para você que não tem nenhum trabalho remunerado e quer começar, fica tecnicamente um pouco mais fácil, porque você tem um pouco mais de tempo para se dedicar logo de início ao seu trabalho, tá? E quanto tempo, você vai me perguntar, Vanessa, mas quanto tempo que a gente tem de retorno, né? Desde que eu começar a trabalhar, em quanto tempo eu vou ter retorno do meu trabalho? Eu sempre digo para as minhas alunas, e isso é uma regra geral, eu acredito no empreendedorismo, que as pessoas que de negócio sempre falam, uma, e eu aprendi com a minha avó, na verdade, há muitos anos atrás, uma empresa, ela começa a dar lucro depois de dois anos que você tá investindo nela. Então, todo o dinheiro que você ganha na sua empresa durante esses dois anos, você tem que reinvestir na própria empresa, para você conseguir fazer com que a empresa vá crescendo. A partir de dois anos é quando você começa a conseguir aí ter, começar a ter um lucro na, da, do seu investimento na empresa, tá? Então, você calcula se você começar o seu trabalho hoje, normalmente vai demorar mais ou menos uns dois anos para você conseguir ver, assim, um bom lucro na sua empresa. Tenho alunas, tá? Que conseguiram já em um ano fazer a transição, já estão trabalhando dedicadamente só com o personal shopper, então, assim, às vezes demora menos do que o prazo de dois anos, mas normalmente são dois anos que a gente tem. Mas, gente, isso é aquilo, ó, trabalhar certinho, com coerência, fazer tudo direitinho, sem ter problema nenhum, deitar a cabeça no travesseiro, na paz e saber que você tá no caminho certo, tá? Então, é mais ou menos esse o tempo que a gente demora para ter o retorno, tá? É óbvio que tudo vai depender da sua dedicação também e do seu tempo, né? Que você tem para se dedicar e a forma que você trabalha no seu negócio, tá? Aí você vai me perguntar, tá bom, Vanessa, mas quais são as opções que a gente tem de trabalho como personal shopper, né? Porque a carreira de personal shopper, ela é ampla, na verdade. Você pode ser personal shopper, personal baby shopper, né? Porque o personal VIP shopper, você pode fazer grupo de compras, você pode trabalhar em nichos específicos sendo personal shopper. Existem profissionais da área que são especialistas em grupo de compras, eu sou especialista em bebês, em enxovais, tem gente que faz o personal shopper de roupas masculinas, tem gente que faz de acessórios, tem gente que faz de roupa feminina, você pode ter um nicho e atender aquelas pessoas daquele nicho. Eu sempre gosto de dizer que é importante que a gente niche o nosso negócio. O que que é nicho, Vanessa? conheça. O nicho é aquela especialização. Vamos supor, a loja de maquiagem Sephora, a loja de maquiagem Sephora, principalmente, ela é uma loja nichada, ela vende maquiagem, aquele é o nicho dela, entendeu? Maquiagem. A Carters é uma loja de bebê, o nicho é o nicho infantil, ela vende roupas de bebê e kids. Entenderam o que é nicho? É um segmento de um negócio que você segue, tá? Então, eu sou especialista em enxoval de bebê, esse é o meu nicho, fazer enxovais, tá? Então, eu sou personal baby shopper. Tem gente que faz grupo de compras que vai em todas as lojas, ela é especialista em grupo de compras, ela compra de tudo em todas as lojas. Existe muito campo, existem muitas opções que você pode escolher dentro do personal shopper, tá? Depois dessa minha explicação como do trabalho de personal shopper, eu acho que agora eu posso te pedir pra clicar no link se você se interessou por essa parte, porque eu tenho um vídeo mais específico, mais avançado, inclusive, em que eu te dou algumas opções pra você seguir adiante nessa carreira de personal shopper, tá? Eu vou falar pra vocês agora sobre o redirecionamento de compras. Agora eu vou falar pra vocês o que é o redirecionamento, o que, como funciona, o que faz um redirecionador de compras, O redirecionamento, diferente do personal shopper, você não vai nas lojas fazer compras, tá? Você faz as compras online, você tá na sua casa fazendo as compras. Tanto você ou o seu cliente pode fazer as compras lá onde ele estiver, no Brasil, sei lá, no Japão, na Noruega, em Portugal, em qualquer lugar que o seu cliente estiver, ele pode fazer as compras e mandar enviar pra você. Então, esse é o redirecionamento. O cliente faz a compra online e manda entregar no seu endereço americano aqui. E por que que existe, no caso, esse serviço de redirecionamento de compras? O serviço de redirecionamento de compras, ele existe? Porque muitos sites americanos, eles não entregam as compras fora do território americano. Então, às vezes, você não consegue receber uma compra no Japão, você não consegue receber uma compra na Irlanda, na Europa, em qualquer lugar que você tiver. Enfim, os sites americanos não entregam. E pra isso que existem os redirecionadores de compra, pra redirecionar a compra. Então, essa seria a função do redirecionador, receber as compras que as pessoas fazem e que são compras que não podem ser redirecionadas diretamente pro país, tá? Como é que funciona, né? É a dinâmica desse trabalho. Então, normalmente é assim. Desculpa. Então, normalmente é assim. O cliente vai falar, Vanessa, eu queria comprar um tênis. Como é que funciona? Aí você vai explicar. Normalmente, as pessoas que fazem redirecionamento, elas já sabem como que funciona o processo. Porque pra você fazer um redirecionamento de compras, você precisa ter um cartão de crédito internacional, tá? Senão você não tem como fazer uma compra aqui nos Estados Unidos. Então, normalmente, essas pessoas, elas já sabem como é que funciona. Mas caso a pessoa entre em contato com você e ela quer saber o que é o redirecionamento, você tem como explicar, tá? O redirecionamento de compras, a pessoa precisa ter um cartão de crédito internacional. Aí ela vai entrar no site que ela quer e vai redirecionar o par de tênis pra você, no caso, tá? Aí você recebe o par de tênis, né? E vai redirecionar pra pessoa, entendeu? Aí ela redirecionou o par de tênis pra você, você recebeu no seu depósito e você vai enviar pra cliente ou pro cliente aquele par de tênis, tá? Basicamente, é isso que... É assim que funciona o trabalho de um redirecionador de compras. Inclusive, tem gente que só faz redirecionamento de compras, tá? Por quê? Tem pessoas que não têm carro, então elas não podem ficar saindo. Tem pessoas que têm crianças muito pequenas que precisam ficar só em casa trabalhando. Então, elas se especializam no redirecionamento. Apenas ficar recebendo as caixas e fazendo os despachos das caixas, tá? E aí você vai me perguntar, Vanessa, mas eu preciso ter um espaço físico, né? Pra fazer esse trabalho? Veja, é interessante que você tenha um espaço onde você consiga receber as caixas dos clientes, né? Armazenar, organizar e despachar, tá? Se você tem algum cômodo aí na sua casa, se você mora em apartamento, normalmente as pessoas começam colocando as coisas na sala e aí vão passando, né? Se você tem algum quarto livre, aqui no caso eu tô na garagem da minha casa, onde é o meu escritório, né? Aqui na garagem, pra eu poder montar tudo. Então, depende aí, você precisa ter um pequeno espaço pra poder armazenar as caixas, precisa ter algum lugar pra você poder receber as encomendas dos clientes, tá? Quanto é possível ganhar nesse trabalho como redirecionador de compras? Normalmente você ganha no volume, né? Das caixas. Quanto mais caixas você despachar, mais dinheiro você vai ganhar. Porque assim, a renda, né? O retorno do redirecionamento, ele é mais baixo do que quando você vai fazer um personal shopper, digamos assim. Você pode cobrar mais de um cliente quando você vai na loja fazer compra. Quando você recebe as caixas que você não tem quase trabalho, né? A única coisa que você precisa fazer é tirar as coisas de dentro da caixa, compactar pra poder enviar. Normalmente as minhas alunas, como eu explico pra elas, pra elas fazerem, é, cobrarem por caixa enviada, tá? Mas tem gente que cobra por caixa recebida, aí fica o critério. Tem gente que cobra por porcentagem que o cliente gastou, aí depende. Cada um faz a cobrança da forma que achar, que acha que fique melhor pra si, tá? Normalmente um trabalho de quem é redirecionador consegue ganhar em torno de 400, 500 dólares se você tem um volume baixo. E tem gente que ganha muito dinheiro, 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil. Depende de como é a estrutura que você tem. Eu acho que pra você que tá começando agora, eu acho que seria interessante se você puder fazer o personal shopper e o redirecionamento. Porque uma coisa acaba complementando a outra, tá? Caso você só possa fazer o redirecionamento, você precisa ganhar no volume, tá? O valor, porque normalmente quanto a gente cobra pra fazer o envio de uma caixa? A gente vai cobrar pra fazer o envio de uma caixa a partir de 15 dólares. Porque normalmente é por peso, então você calcula aí. Uma caixa leve a partir de 15 dólares, daí você vai fazendo aquela mesma conta. Quanto você quer ganhar por mês, 3 mil? Quantas caixas de 15 dólares você tem que ganhar pra chegar até os 3 mil dólares? Porque daí você tem uma noção exata, né? De aonde você precisa seguir aí com o valor, tá? E como você faz pra começar o seu trabalho de personal shopper? Simples, estude, entenda como é que faz pra você fazer os envios das caixas. Porque não é só receber a compra do cliente, embalar, né? Juntar tudo e despachar. Você precisa despachar da forma certa, fazer as declarações coerentes, fazer uma declaração certa, entender qual é a sua obrigação e qual é a obrigação do cliente. Tem várias coisas que englobam esse nosso trabalho que são importantes de você saber antes de você começar. Tanto no redirecionamento como no personal shopper, existem obrigações de ambas as partes. Tanto do cliente como nós profissionais, personal shoppers e redirecionadores. Então é bom que você entenda toda a dinâmica do trabalho antes de você começar, tá? É muito importante que você comece da forma correta. Porque se você não tem conhecimento no que você tá fazendo, vai dar errado, tá? Não comece se você não sabe como fazer. Porque com certeza vai dar errado. Então é importante que você primeiro estude todo o processo de envios. Como é que faz, como recebe, como embala, como envia, antes de você se aventurar a fazer por conta própria sem ter conhecimento teórico da coisa, tá? E aí você vai me perguntar, Vanessa, e quanto tempo demora para o teu retorno? Tudo vai depender da sua demanda, tá? Qual é a demanda de caixas que você tem? Qual é o volume de recebimento de caixas que você tem? É muito? É pouco? Tudo depende da sua demanda para saber, né, qual é o seu retorno, qual o retorno que você vai ter. Mas entra naquela coisa que eu te falo. Todo negócio, ele demora em média uns dois anos para dar retorno, tá? Conhece profissionais que fazem redirecionamento de compras que começaram na garagem assim. E hoje tem depósitos enormes, tá? Tudo depende da sua dedicação, da sua disposição, da sua disponibilidade, como você atende seu cliente, qual é o tipo de trabalho que você faz e do seu conhecimento. Porque se você tem o conhecimento exato do que você está fazendo, a chance de dar errado é muito menor, né? Então, por isso que eu bato nessa tecla. Você precisa ter o conhecimento daquilo que você está fazendo, para que você não comece errado. O nosso trabalho de personal shopping e redirecionamento é um trabalho muito prazeroso, mas você precisa gostar de fazer compras, você precisa gostar de trabalhar, porque tem muito trabalho. Tem que carregar a caixa, tem que embalar a caixa. Você tem que saber como é todo esse processo. E você precisa ter um pouco de tempo para fazer isso, porque quando você está recebendo as caixas dos clientes, eles vão te cobrar para você enviar a caixa para eles. Então, não dá para você receber a caixa e largar e fazer para quando der. Você tem que separar um dia, ou dois, ou três, enfim. E deixar claro isso para o cliente. Olha, eu faço os meus atendimentos de segunda, quarta e sexta. Olha, eu faço meus atendimentos de segunda, terça e quarta. Para o cliente entender qual é o dia que ele vai conseguir contar aí com o seu trabalho. Isso é muito importante também, tá? Para o negócio poder dar certo, tá? Aliás, tem uma coisa que eu sempre falo. Todo negócio precisa começar com você acreditando nele. Sem isso, não vai acontecer nada nunca. Todo negócio precisa começar com você acreditando nele, tá? Esse é o ponto principal. Então, assim, de tudo que eu falei para vocês do personal shopper e do redirecionamento, se você acha que você se encaixa dentro dessa área, se você acha que essa função é para você, que essa carreira é para você, porque, aliás, é uma carreira muito promissora, ela só tende a crescer. Eu falo que não existe concorrência na nossa área, porque existem milhões de pessoas no mundo e você tem o seu grupo de amigos, eu tenho o meu grupo de amigos, eu tenho meus clientes que indicam os amigos deles. Então, assim, existe campo para todo mundo, existe cliente para todo mundo. Quem vai conseguir os clientes? Aquela pessoa que tem o melhor conhecimento, aquela pessoa que trabalha da forma melhor, de uma forma coerente, de uma forma honesta, essas pessoas sempre vão ter clientes. Quanto mais conhecimento você tiver na área, mais o seu cliente vai confiar em você e vai querer te contratar. Ele vai comprar com você uma vez e ele vai voltar e vai te trazer outros clientes. E é assim que a coisa vai formando, e é assim que o seu negócio vai crescendo, tá? Se você se interessou por essa área, tanto do personal shopper como o redirecionamento, você sabe que tem um link aqui embaixo desse vídeo, você pode clicar para ter mais informações de como você faz para seguir em frente e se profissionalizar e se especializar nessa área. Vai ser um prazer poder estar com você nessa jornada e ver o seu desenvolvimento e o seu crescimento nessa jornada, tá? Existem algumas perguntas que as pessoas me fazem sobre essa área de personal shopper e redirecionamento, e eu vou responder algumas dessas perguntas para vocês também, tá? As pessoas sempre perguntam como é que funcionam os impostos, né? No caso, para entrar no Brasil. Como é que a pessoa recebe e paga lá? Como é que funciona isso? Paga aqui, paga lá? Quando a gente faz, quando a gente trabalha como personal shopper e faz redirecionamento, a gente está fazendo, enviando uma, a pessoa está comprando uma coisa, ela está fazendo uma importação. Então, quando chega no Brasil, ela tem que pagar o imposto. Eu estou falando no caso do Brasil aqui, tá? Mas outros países têm as outras, as leis. Às vezes você paga o imposto, às vezes não. Depende do país que você está mandando. Mas no Brasil, você tem que pagar 60% de imposto sobre o valor que você declarou na caixa e quem paga é o cliente diretamente no site dos correios, tá? Me perguntaram uma vez que tipo, que tipo de pessoa que usa esse serviço de personal shopper? Porque ela não estava entendendo quem ia querer usar um serviço desse. Qualquer pessoa usa o serviço de personal shopper. Até aquela pessoa que você não está nem achando que está usando o serviço de personal shopper. Ela está usando o serviço de personal shopper. Sabe quem? Seu parente que mora lá no Brasil, ele quer usar o seu serviço de personal shopper porque ele te pede para ir na loja para fazer uma compra. Nesse momento, você está sendo uma personal shopper. Você está fazendo uma compra personalizada para uma pessoa. Então, por que você não aproveita para cobrar daquele seu amigo ou do seu parente que está te pedindo para fazer uma compra aqui nos Estados Unidos? Aproveita e comece a fazer disso um negócio, né? Por isso que eu falo que a gente sempre tem campo para todo mundo, tá? Não existe não tem trabalho. Porque sim, o seu amigo, o seu parente ou enfim, alguém que te conhece vai acabar te pedindo para fazer uma compra para ele aqui nos Estados Unidos. E é essa pessoa que vai ser a sua primeira cliente que você vai atender com o seu serviço de personal shopper, tá? Me perguntaram qual que era a diferença entre redirecionamento e USPS. São duas coisas distintas. Como eu já expliquei para vocês, o redirecionamento, você recebe as compras do cliente aqui na sua casa ou aonde você estiver e redireciona. Isso é uma coisa. USPS é o correio americano. Como tem no Brasil, correios. Aqui chama USPS. Então, são duas coisas distintas, tá? Você pode comparar o redirecionamento com o personal shopper e você pode comparar o USPS, os correios americanos, com as transportadoras aéreas. Aí você consegue fazer o comparativo, né? Você pode comparar as duas coisas. E o USPS e transportadoras aéreas são a mesma coisa, tá? Só que de formas diferentes de envio, digamos assim. E o USPS você usa o correio americano e a transportadora aérea vai direto usando o correio do Brasil. Muita gente pergunta. E com 1 dólar a 6, quem é que compra? Vamos pensar que não tá a 6 ainda, né? Espero que nunca chegue a 6, mas enfim. Com 1 dólar a 6, quem é que faz a compra? Qualquer pessoa que sabe e que vê a vantagem de que aqui nos Estados Unidos é mais barato fazer compra. É óbvio que tem coisas que não vale a pena você comprar. Uma vitamina não vale a pena. Um negócio não vale a pena. Você acaba ganhando no montante. Quando você faz, por exemplo, um enxoval de bebê, como eu tô mostrando aqui pra vocês, vale muito a pena pro cliente porque ele tá comprando várias coisas e enviando numa caixa só. Então tem valor agregado dentro da caixa. É isso que compensa. Então é isso que você tem que pensar. Aquela roupinha ali que vocês estão vendo ali atrás, por exemplo, eu paguei 4 dólares. É uma roupinha da Carters. No Brasil eu não sei nem quanto custa, 100 reais. Então se você fizer o comparativo, se você comprar muitas dessas roupinhas e colocar numa caixa, vai valer muito a pena, mesmo com 1 dólar fora do normal, tá? Você tem que mostrar pro seu cliente as vantagens justamente fazendo essas comparações de preço, tá? É nessa hora que ele vai entender. É nessa hora que ele vai entender que sim, compensa fazer compras aqui nos Estados Unidos. Teve uma pessoa que falou assim pra mim, pra mim isso não daria certo porque eu odeio fazer compra em shopping. E aí eu falei pra ela, mas você pode fazer compra online. Como eu já expliquei pra vocês, a gente tem o Personal Shopper online, que você faz as compras online, as compras chegam na sua casa e você despacha pra o seu cliente. Então você consegue trabalhar nessa área de várias formas. Por isso que eu gosto, por isso que eu acho que é super dinâmico. Você consegue atuar em diferentes braços, digamos assim, do Personal Shopper e redirecionamento, tá? Outra pergunta que me fizeram. Como é que fica a questão dos impostos para a pessoa retirar a mercadoria no correio? As pessoas seguem pagando porque eles cobram uns absurdos, né? De preço. Aí é que tá. A pessoa vai pagar via boleto no site dos correios. Ela não precisa ir retirar nos correios. O correio vai entregar na casa da pessoa, tá? Isso há muito tempo atrás você precisava ir nos correios retirar. Quando eu comecei, há 10 anos atrás, você precisava ir no correio fazer a retirada. Hoje em dia você não precisa mais, tá? As pessoas, elas seguem pagando os impostos porque mesmo assim vale a pena, tá? Normalmente quando você faz uma compra internacional você tem que fazer uma declaração. E nessa declaração você vai dizer tudo o que tem dentro da caixa. Como a gente age sempre com coerência e faz uma declaração condizente com o que tem dentro da caixa, os impostos, né? O produto, o valor que você vai pagar do imposto, ele condiz com o produto que tem dentro da caixa, tá? Então é importante que você tenha essa consciência na hora de fazer as declarações. Que você entenda todo o processo, como é que funciona, porque assim você não vai ter nenhum problema em pagar impostos absurdos como foi mencionado aqui na pergunta, tá? Se você age com coerência, você faz tudo direitinho, você não vai ter problema nenhum ao fazer esse trabalho, fazer os envios das mercadorias dos seus clientes. Outra pergunta que surgiu aqui. Você faz a compra e envia para o Brasil, a pessoa vai pagar o frete, ela vai pagar a compra, vai pagar o nosso serviço e vai pagar o imposto. Aí eu acho que ela quis tentar perguntar se ainda valia a pena mesmo assim, né? Na verdade, quando você faz uma compra internacional, você é tributada de qualquer jeito, tá? A pessoa vai ser taxada de qualquer jeito quando chega no Brasil. Contratando o serviço de um profissional ou não. A diferença é a vantagem que quando você contrata o nosso serviço, a gente já sabe como é que funciona todo o trâmite e fica mais fácil de a gente fazer o despacho da sua caixa. Quando você compra direto nos sites, por exemplo, da Amazon, chegam várias caixas. Então, quando eles fazem os despachos direto, você vai pagar imposto por várias caixas. Quando você manda para a gente, a gente coloca tudo dentro de uma caixa só e faz um envio único. Você entendeu? Por isso que o nosso trabalho acaba compensando por esses clientes, porque eles precisam da nossa ajuda para fazer os despachos das caixas. E é óbvio que a gente tem que cobrar pelo nosso trabalho, né? Porque, afinal, a gente está aqui para isso, para ajudar o cliente, mas ninguém trabalha de graça, né, gente? Então, a gente tem que fazer essa cobrança, tá? E se você gostou de todas essas informações, se você acha que esse trabalho é para você, mais uma vez eu te convido para você acessar esse link que está aqui embaixo desse vídeo. Tem muita informação lá. Você vai conseguir seguir adiante se você ver que esse trabalho é para você. Eu vou estar lá acompanhando o seu processo. É só você clicar aqui. Tem um link explicando e você vai ter todas as etapas do trabalho, tudo que você vai aprender. Além disso, tudo que eu passei aqui para vocês, de todas essas informações, tem muito mais coisa que você precisa saber antes de começar o seu negócio. Então, eu te aconselho firmemente a clicar no link que tem aqui embaixo desse vídeo e entender melhor como é que funciona o nosso trabalho. Faz a sua inscrição, faça o treinamento para você poder se aperfeiçoar, para você se profissionalizar nessa área e virar uma profissional de sucesso, como a gente já tem tantos aí. E eu vou dizer que essas profissionais de sucesso que estão no mercado são as minhas alunas. Aliás, as minhas alunas vão dominar o mercado, tá? Então, se você quiser dominar o mercado, você vai se tornar minha aluna. É só clicar no link que está aqui embaixo que você vai ter todas essas informações. Foi um prazer poder ter dividido com você todo o meu conhecimento. Espero que essa aula tenha te ajudado a abrir os horizontes, abrir a sua mente, tá bom? Eu te espero no próximo vídeo com mais uma aula, quem sabe, ou alguma outra oportunidade que eu possa trazer aí para vocês. Aliás, deixem as sugestões aqui do que vocês gostariam que eu trouxesse no próximo vídeo. Eu vou preparar todas essas informações para vocês, tá bom? Muito obrigada. Beijo. Tchau. Tchau.